Mudando de assunto, atenção empresários, aí vai um alerta. O Corpo de Bombeiros informou que tem recebido diversas denúncias de golpe, onde criminosos se passam pela corporação por meio de e-mails falsos, fazendo ameaças e cobrando multas. Para o funcionamento de um estabelecimento, donos de comércios ou empresas precisam solicitar o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Sem esse documento, ou com ele vencido, a empresa pode enfrentar sanções administrativas, multas e até a interdição do local. O AVCB é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que vai atestar que a edificação coletiva, prédios residenciais, comércios, indústrias, creches, escolas, hospitais, ele tem todos os meios preventivos, de acordo com a norma de legislação de prevenção e combate a incêndio do Estado de Minas Gerais, e está de acordo com toda essa legislação, trazendo segurança para o público que frequenta aquele local. Quando o assunto é aplicação de multas, muitos comerciantes ficam atentos. O Corpo de Bombeiros alerta que, recentemente, tem recebido denúncias de muitas pessoas que têm recebido e-mails falsos. Esses e-mails anunciam visitas de inspeção e ameaçam a aplicação de multas. A corporação esclarece que os golpistas se passam por representantes de fiscalização do Corpo de Bombeiros, informam sobre uma visita de inspeção no imóvel comercial e, caso sejam constatadas irregularidades, afirmam que multas serão aplicadas. De acordo com a instituição, o intuito é elezar o contribuinte, inclusive com emissões de boletos para pagamentos e direcionamento para páginas duvidosas. Os e-mails são convincentes porque são utilizados brasão da corporação, textos sobre serviços de prevenção a incêndio e, ainda, dados que podem fazer com que o contribuinte caia no golpe e faça a transação bancária. O Corpo de Bombeiros recebendo qualquer denúncia anônima, seja via DDU, diz que denúncia unificada, seja por e-mail, por telefone, o Corpo de Bombeiros jamais vai avisar que vai até aquele local. Porque o nosso intuito, então, é fazer uma fiscalização e verificar a real situação daquele local. Então, nós vamos fazer uma vistoria sem agendamento, sem enviar qualquer e-mail, sem avisar por telefone. Então, o bombeiro vai verificar a situação para tomar as medidas necessárias. A Lei 14.130, de 2001, que trata da prevenção contra incêndio e pânico em Minas Gerais, estabelece no artigo 4º que, em caso de infração no imóvel comercial, a primeira sanção é uma advertência escrita. Isso é diferente do que afirmam os e-mails fraudulentos, que ameaçam o comerciante com multas. Jamais a empresa é multada de primeiro no momento da vistoria. Quando a gente faz a vistoria, detectando ali que está em desacordo com a norma de prevenção e combate a incêndio, nós vamos, primeiramente, fazer uma advertência escrita para esta empresa, dando um prazo de 60 dias para adequar. Lembrando que essa empresa também pode pedir uma prorrogação de prazo. Então, jamais vai ser feita uma multa. Caso você receba qualquer e-mail, telefone, avisando de uma possível vistoria de fiscalização, desconfia na hora. O Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais é o único órgão estadual que vai tratar da questão da prevenção contra incêndio e pânico, podendo, por força de lei, poder emitir advertências, qualquer sanção administrativa, advertências, multas, interdições, embargos. Então, jamais acredite. Não clique em qualquer link de mensagens enviadas por e-mail, seja na caixa postal, seja na mensagem de WhatsApp, porque isso pode infectar a sua máquina ou celular e poder até mesmo roubar dados e infectar com vírus e mal.